Fala galera, o Rooossalplayer aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de alossauro no realismo e eu encontrei aqui uma carcaça de alossauro enquanto eu tava passeando e procurando, aí eu já me alimentei aqui, só falta água agora. Será que a gente vai morrer de sede? Porque eu não tô encontrando nenhum laguinho. Eu acho que eu vou sair daqui também, já que essa carcaça não é minha, então pode ser de algum predador grande aí, tipo um tiranossauro, que eliminou ele e saiu pra tomar água, então eu não quero que ele volte e me veja aqui. Eu vou aproveitar isso aí aqui pra procurar um laguinho, porque eu não sei se a gente vai conseguir encontrar, né, e ficar ali parado, já que a gente já recuperou o fome aqui, já tá no máximo, né, tudo certinho aqui, o alimento, então não tem necessidade de a gente ficar ali, né, então eu vou sair. Deixa aquela carcaça pra trás, eu já tô vendo o predador lá, ó, eu sabia, viu? Ó lá, já tem um indo em direção à carcaça ali, eu não sei o que é, eu acho que é um cardotauro. Eu vou dar um grito de localização, ver se eu encontro outro familiar aí. Será que alguém vai responder? Alguém, por favor. É, eu acho que eu vou em direção às docas ali, na verdade, de repente a gente encontra alguma coisa, e aí o laguinho eu posso ir pra lá, de repente. Mandar amizade. Opa! Eu ouviu alguma coisa. Mandar amizade. Estranho, eu ouviu alguma coisa, eu acho que é aquele alossauro lá no fundo, porque parece que é um alossauro. Caraca, é um alossauro, velho! Mandar amizade pra ele. Eu vou mandar agachar e levantar. Agachar e levantar, vamos ver. Acho que é amigão. É amigão mesmo. Ó, tô fazendo um sinal aqui pra ele, a dancinha. Beleza então, é amigo. Aí, é uma fêmea ainda, ó. Uma fêmea mesmo. Será que é descansar? Opa! Escutei o Uta por aqui. Vamos lá, vamos avançar aqui. A gente chegou aqui num local que dá vantagem pra gente conseguir enxergar o que tem nas docas. E aí, adivinha, um grupo de Uta Raptors lá. A gente tá aqui agora. A fêmea tá descansando enquanto isso. Eu já tô full aqui, então não preciso descansar. E lá tá vindo um ceratossauro também. Um ceratossauro e ali tem um grupinho de Uta Raptors. Vamos com cautela aqui. Por que aquele alossauro eu acho que ele é adulto. A gente, vocês podem ver aqui, ó, que tá meio juvenil. Então vai ser difícil enfrentar algum adulto. Ainda mais um ceratossauro também, né? Acho que o cerato viu a gente. Então Teresina pra cá ainda. Opa, ele tá possuindo ebote. Ih, possuindo ebote. Será que ele vai caçar a gente? Nossa, vai pegar a fêmea, véi. Tô, tá vindo a toda velocidade. Corre! Nossa, ele é grande! Vocês podem ver que ele é maior que a gente. Será que a gente é maior que ele? Ou do mesmo tamanho? Eu vou puxar pra cá, ó. Nossa, ele vai me alcançar. Eu acho que vai acabar a estamina dele antes de pegar a gente. Aí, ó. Vamos lá, toma essa. Acabou a estamina dele. Aí, ó, passamos ele. Eita! Não acabou, não. Acabou. Não, não acabou. Acabou. Vai pegar a fêmea. Senta aqui, fêmea. Deixa eu... Aí. Não. Mordi, mordi, mordi. Vou me afastar, vou me afastar. É, ele já... Ele derrotou a fêmea. Ah, eu consegui dar umas mordidas nele. Vou ameaçar. Tá, fica com a outra carcaça aí. Caraca, a gente mal encontrou a fêmea. E já perdemos ela. E eu tentei ajudar, né? A fêmea veio pra cima de mim. Eu tentei ir pra cima do... Espera que eu vou eliminar isso aqui. Aí, eliminei. Agora eu pego e me alimento. Galera, é a sobrevivência. É a sobrevivência. E agora eu não tô conseguindo comer. Espera aí. Ai, tá difícil. Agora sim. Vamos comer. Bom, a gente podia ter levado ele pra carcaça do Alossauro, né? Aquela outra. Só que tá muito longe. Eu acho que a gente não ia conseguir chegar a tempo. Agora eu cacei aqui esse pequenininho. Ó, já acabou até a carcaça aqui. Tem algumas coisas na água ali que eu tô vendo. Eu acho que é um monte de uta. Eu acho que não é legal a gente... Opa, tem outro dinossauro lá vindo. Será que é outro halo? Eu acho que é halo, velho. Tomara que seja. Ou é outro cerato? Se for outro cerato, já era pra gente. Ih, é outro cerato, velho. Vamos sair daqui. Vamos sair. Caraca, é outro cerato mesmo. Vamos sair pra cá. Tô legal. Tô legal. Vamos ter que entrar aqui no território dos Uta Raptors. E eu já tô ficando com muita sede ali, como vocês podem ver. Muita sede. Eu tentei proteger a minha fêmea, mas não deu. Infelizmente, né? Ele conseguiu a carcaça, então eu vou ter que me afastar dele. Já que a carcaça ali... Acabou sendo dele, né? Tive que caçar outro. Eu não ia conseguir derrotá-lo. Aqui tem... Ó, os Uta já estão aqui no posto de bot. Dois ainda. Ih, eles estão cheios de carcaça aqui, ó. Eu vou passar. Vamos ver, passar de boa aqui, ó. Aquele Uta ali, eu acho que tá do meu tamanho. Tá cheio de... De dinossaurinho aqui. Olha. Olha que bonitinho ali nadando. Eu acho que eles são NPCs, galera. É, eu acho que são NPCs. Por isso. Mas pelo que parece, eles estão morrendo quando eu entro na água. Vamos ver aqui. Tive alguma carcaça aqui embaixo. É, ali, ó. Vocês podem ver, tem até Psytaco. Ó, morreu lá, ó. Eu acho que eles são NPCs. É, são NPCs. Ah, então a gente fez bem caçar, né? A gente não estragou a gameplay de ninguém ali. Olha ali os ceratossauros se alimentando na carcaça ali do halo. Vamos passar reto aqui. Eu vi que tem um alossauro escondido aqui, ó. Será que é o mesmo? Opa, tem um alossauro aqui, ó. E aí, beleza? E aí, é a fêmea ainda. É aquela mesma fêmea. Eu acho que ela retornou pra cá. Beleza, o que a gente pode fazer? Tentar derrotar aquele ceratossauro, de repente. Na verdade, eu vou caçar aquele ali, ó. Pera aí. Deixa eu caçar aquele Psytaco ali. Tem o Psytaco e o Orodromeus. Eu quero esse Psytaco. Já era. Consegui pegar aqui. Vamos comer. Aí, ó. Vamos se alimentar aqui enquanto isso. O outro alossauro tá ali ainda. É, consegui comer aqui. Vamos caçar, vamos caçar. Pega aquele lá, ó. Aí, ó. Caça a fêmea. Caçou. Eliminou já. Vamos deixar ela comer, né? Pra ela se alimentar bem. Isso, come aí. Tá comendo. Ih, acabou a carcaça do ceratossauro lá atrás. Agora é o problema. E se ele decidir que ia pegar a gente? Ele já eliminou uma fêmea. Agora eu não quero que elimine outra. Tem os Utaaptors ali dentro. Ok. O que a gente pode fazer é tentar enfrentar aquele ceratossauro lá. Vou vazar. Tá, ó. Vou ir contigo. Relaxa. Vou contigo. Vamos andar aqui. Eu não sei pra onde ela cair. Ela fica mandando amizade apertando o F. Tá, né? Aí a gente chegou aqui num local que tem um puerto ali na frente, ó. E tem um laguinho também. Ela encontrou um laguinho pra gente. Olha que coisa boa. Ah, então pra cá tem um lago. Tem até um casal dos sucumimos ali. Perfeito. Pra variar, ali tem um ceratossauro. Ali tem um... Tem um dinossauro. Tem alguns... Alguns NPCs aqui também. Tem acro. Caraca, é perigoso. Só quero comer aqui, ó. Só quero comer. Deixa eu caçar isso aqui, ó. Cacei? Não, errei a mordida. Primeiro vamos tomar água aqui, peraí. Aí, ó. Finalmente. Vamos tomar água aqui agora. Ai, caraca. Eita. Que susto, velho. Chegou do nada esse acro. Deixa eu tomar água aqui de boa. Vamos apertar aí. Aí, ó. Beleza. Tomando água calmamente aqui. E a gente conseguiu encontrar aqui, finalmente, um laguinho, né? Depois de um tempão. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não esqueça de deixar aí nos comentários o que vocês querem. Então, traga para o canal. Beleza? E também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Grande abraço, então, a todos. Até mais. E tchau. E tchau.